Novela Gustavo Scarpa, vamos lá. Não é segredo pra ninguém que o jogador é desejado pelo trio de ferro paulista, né? Após o Palmeiras esbarrar na recusa de Roger Guedes de ir pro Fluminense, hoje foi a vez do presidente do Corinthians também se mostrar desanimado com o negócio. Em entrevista a Fox Sports, Roberto de Andrade disse que não tá muito animado com a negociação, já que ela envolve a ida e a concordância de alguns corintianos pro clube carioca. O Roberto ainda confirmou que o Fluminense deseja Léo Príncipe, Giovanni Augusto, Luca e mais um jogador que não foi revelado pelo presidente. E fica claro que o Corinthians vai se reforçar pra próxima temporada no sistema de trocas. Pra ter o lateral esquerdo Juninho Capsaba, o time paulista já concordou em ceder o goleiro Douglas, que estava emprestado ao Havaí, o lateral esquerdo Moisés e o Meia Marlone, que estava no Atlético Mineiro. Pro negócio ser concretizado, falta apenas os jogadores envolvidos aceitarem ir pro Bahia. Então, você vê, o Corinthians tá trabalhando com jogadores que não são aproveitados, né? Que não... No caso da troca, o Gustavo escapa, parece num primeiro momento assim, né? Com o Luca, Giovanni Augusto, mas é um jogador que chega com boas possibilidades, inclusive, de ser titular. Então, acho que ele até vale a pena. E no caso do Juninho Capsaba, acho um pouco de exagero esse tanto. Mas o Corinthians vai precisar de um lateral também, então. Se os jogadores estão lá encostados, por que não? E o problema do Corinthians nessa montagem aí do esquema pra se fechar a negociação é o problema que os outros jogadores precisam aceitar jogar num outro clube, aceitar a transferência. E não é um por um, né? Então, o Corinthians traz um, você tem que pegar quatro no pacote, os quatro acertarem o contrato, por exemplo, com o Bahia, com o Fluminense. Então, é, o Corinthians vai ter muita dificuldade de seguir nessa linha. É válido? É válido, você vai colocar jogadores que não estão sendo muito bem aproveitados no seu clube com moeda de troca, mas precisa do aval desses jogadores e não é de um. É que nem aquela coisa de você desapropriar, né? Onde eu moro lá, começou um monte de prédio e tal, só que na frente da minha casa tem um monte de casinhas, sabe? Então, ali não consegue chegar, porque ele adianta fazer acordo com todo mundo. Então, é mais ou menos isso, é a dificuldade do Corinthians nessa. E o Zé Rafael ainda está nos planos, apesar de ser muito difícil essa negociação com o Zé Rafael, meia do Bahia, que é bom jogador.